Talvez você não pense muito na gravidade, mas ela afeta tudo o que fazemos. É a razão pela qual as coisas caem em vez de voar para cima. Ela nos mantém conectados à Terra, para que não fiquemos flutuando no espaço quando pulamos. Mas, para os físicos, a gravidade é algo mais. É um quebra-cabeça fascinante que precisa ser resolvido para entender como o universo funciona. E eles estão em uma busca para descobrir seus segredos. Então, o que há de tão misterioso nela? Vejamos. Aprendemos muito sobre a gravidade com o lendário Isaac Newton. Ele foi o primeiro a inventar a lei da gravitação. Ele nos ensinou que dois objetos quaisquer no universo não podem deixar de ser atraídos um pelo outro. É como se eles tivessem uma paixão gravitacional secreta. A intensidade dessa atração depende de duas coisas. O tamanho dos objetos, ou seja, sua massa, e a proximidade entre eles. Mas é aqui que a coisa fica legal. A gravidade não é apenas uma dança de dois objetos. É uma coreografia espacial complexa. Veja o nosso sistema solar, por exemplo. O Sol desempenha o papel principal, usando sua força gravitacional para manter todos os planetas em suas órbitas. Mas cada planeta também tem sua própria força gravitacional, puxando o Sol e até mesmo seus planetas vizinhos. Então, algumas centenas de anos depois, outro herói, Albert Einstein, levou a gravidade a um nível totalmente novo. Ele descreveu a teoria da relatividade geral. De acordo com Einstein, a gravidade não é apenas uma força regular. Na realidade, ela está se curvando e deformando o tecido do espaço-tempo. Pense nisso como um campeão de pesos pesados sentado em um lençol de borracha. O lençol se dobra e se curva sob o peso. E os objetos menores próximos não podem deixar de rolar em direção ao peso pesado. Agora, embora não possamos ver as curvas do espaço com nossos próprios olhos, podemos ver o que acontece com os objetos que ficam presos em suas garras. Ser puxado pela gravidade é como ser pego em um turbilhão de forças. O objeto preso começa a espiralar para baixo, como uma moeda naquelas máquinas de caça-níqueis com ciclone que você encontra em lojas de turismo. Ou pode se mover graciosamente em círculos, como bicicletas correndo em uma pista de velódromo. A gravidade é a força primordial que guia todo o nosso mundo. Sem ela, não haveria estrelas, galáxias, nada. Mas de onde ela vem? Bem, essa é a pergunta de um milhão de dólares. E ainda não temos uma resposta completa. Mas temos algumas suposições. Em primeiro lugar, sabemos que a gravidade é mais do que apenas uma característica do espaço. É uma força que une as coisas. Surpreendentemente, é a força mais fraca entre todas. Mas vamos dar uma olhada diferente na gravidade. Algo que pode surpreender você. Em vez de ser uma força que empurra ou puxa objetos diretamente à distância, ela é mais como... uma dança. A gravidade, por mais incrível que seja, não atua sozinha nessa dança. Ela compartilha os holofotes com outras forças, como o eletromagnetismo, por exemplo. Vamos imaginar dois elétrons. Eles são nossos dançarinos, mas eles não se empurram ou se puxam diretamente, como seria de se esperar. Em vez disso, um elétron cria um tipo especial de campo ao seu redor, como um campo de força invisível. Esse campo prepara o palco para o show. O outro elétron sente esse campo e começa a girar e interagir com ele. É como se estivessem seguindo uma coreografia. E, quando assistimos a essa dança, parece que o segundo elétron está sendo empurrado ou puxado pelo primeiro. Mas, na realidade, tudo se resume aos intrincados movimentos e à interação entre os dançarinos e o campo em que estão dançando. Os dançarinos nunca se tocam diretamente, mas suas interações por meio desses campos fazem parecer que estão conectados. É uma exibição mágica de campos e movimentos que se unem para criar a ilusão de forças em jogo, o que chamamos de gravidade. Portanto, embora não seja uma força da maneira usual, ela se comporta como uma. Nós a chamamos de força emergente, porque ela emerge ou surge conforme o espaço e os objetos interagem. É por isso que, se quisermos ser técnicos, alguns cientistas preferem evitar as palavras força gravitacional e optar pelo termo interação. É apenas uma maneira de as partículas se misturarem e trocarem energia e informações. Interações eletromagnéticas, interações gravitacionais, todas elas fazem parte dessa grande festa. Pelo menos essa é uma das teorias. Alguns cientistas também acham que a gravidade pode ser composta de partículas minúsculas chamadas gravitons. Essas partículas sorrateiras trabalham nos bastidores, fazendo com que os objetos se atraiam uns aos outros. No entanto, ainda não foi possível ver diretamente esses gravitons indescritíveis. Portanto, de acordo com essa teoria, a gravidade é tanto uma força quanto uma partícula potencial. Como você pode ver, temos algumas dificuldades para explicar como a gravidade funciona em grande escala. Mas pelo menos, temos uma boa compreensão de como ela se comporta em determinadas situações, como a órbita dos planetas em torno do Sol ou quando os objetos caem no chão e assim por diante. Mas o que acontece quando ampliamos a escala atômica? E se nos aventurarmos nas profundezas dos buracos negros e do Big Bang? É aqui que a viagem selvagem da gravidade sai dos trilhos. Primeiro, vamos entrar no reino da mecânica quântica. Algo peculiar que acontece nesse mundo minúsculo. A gravidade, a força que une as coisas, parece ficar em segundo plano. Em uma escala microscópica, outras forças, como o eletromagnetismo, assumem o centro das atenções e se tornam as superestrelas. Elas estão ofuscando a gravidade. E essas coisas deixam os cientistas perplexos, perguntando se isso é possível. Por que a gravidade desaparece repentinamente? Até agora, não temos a menor ideia. E quando se trata das escalas mais grandiosas, onde objetos imensos, como os buracos negros, a gravidade assume um nível totalmente novo de complexidade. Por exemplo, dentro de um buraco negro, as leis da física e da gravidade como as conhecemos basicamente se desfazem. Ela também se deteriora quando tentamos entender como a gravidade se comportou imediatamente após o Big Bang. De onde ela veio? Não temos a menor ideia. Em outras palavras, estamos perdidos em uma névoa cósmica quando se trata de entender a gravidade. Mas não se preocupe. Os cientistas estão trabalhando arduamente para aprender mais sobre essa enigmática força emergente. Eles estão fazendo todos os tipos de experimentos e usando tecnologia sofisticada para decifrar seu código. Embora ainda tenhamos muito a descobrir, estamos progredindo a cada dia. Por exemplo, você já ouviu falar de lentes gravitacionais? É como um truque de mágica hipnotizante. Imagine um feixe de luz como um explorador decemido, seguindo um caminho reto pelo universo. Mas ao encontrar a atração gravitacional de um objeto maciço, a jornada da luz se torna uma montanha russa selvagem. A gravidade do objeto maciço dobra o tecido do espaço-tempo, criando um efeito de espelho de parque de diversões. Nosso corajoso feixe de luz se curva e se torce em torno do objeto maciço, seguindo um caminho novo e inesperado. Mas à medida que a luz muda sua trajetória, ela também nos revela maravilhas distantes e ocultas que, de outra forma, teriam permanecido invisíveis. A luz pode ampliar, distorcer ou até mesmo criar várias imagens de objetos distantes. Assim, todas as coisas que estavam brincando de esconde-esconde conosco finalmente se tornam visíveis, como os buracos negros. Há também uma ideia impressionante chamada ondas gravitacionais. Einstein previu sua existência há dezenas de anos, mas só recentemente conseguimos confirmá-las. E isso foi um grande avanço no mundo da ciência. Essas ondas carregam os ecos de eventos cósmicos cataclísmicos, como a colisão de buracos negros enormes ou o nascimento de estrelas. Assim como deixar cair uma pedra em um lago sereno, esses eventos malucos causam um efeito de ondulação. Mas em vez de água, é o próprio espaço-tempo que ondula e se deforma. Recentemente, os cientistas desenvolveram uma maneira de ouvir esses sussurros. Eles criaram instrumentos capazes de detectar essas ondas gravitacionais. Esses instrumentos, conhecidos como interferômetros, são como ouvidos finamente ajustados para captar as vibrações sutis do universo. Mas uma coisa é certa, a gravidade é uma superestrela que molda nosso universo. Ela mantém tudo ao nosso redor conectado e governa todo o nosso universo. A busca para desvendar seus segredos finais continua e é uma aventura emocionante para cientistas e mentes curiosas. Imagine isso! Em um futuro não muito distante, você está saindo de férias para o espaço. E você precisa decidir quais itens vale a pena levar. Mas em vez de checar a previsão do tempo, você abre um simulador de gravidade, já que precisará saber como cada objeto se comportará em diferentes planetas. Por exemplo, você deve levar esta pá de metal com você ou não? De acordo com o seu itinerário, vai ser uma longa, longa viagem. Você está planejando visitar todos os planetas do Sistema Solar e até algumas luas. Mas devido à diferença de gravidade nesses corpos espaciais, você não tem certeza da utilidade de alguns objetos que vai levar. Vamos começar pelo básico, potes plásticos. Não sei sobre os outros viajantes espaciais, mas nós, terráqueos, carregamos nossos potinhos para todos os lugares. Se você fosse transportá-lo para, digamos, Mercúrio, eles provavelmente voariam para a atmosfera. Esses recipientes de plástico que você usa para guardar seus alimentos são muito leves. Como a gravidade em Mercúrio é 2,5 vezes mais fraca que na Terra, talvez você tenha que enchê-los antes de tirá-los de sua espaçonave para fazer um piquenique. Se um pote pesa cerca de 200 gramas na Terra, pesará um quarto disso em Mercúrio. Agora, se adicionarmos algumas bananas, um punhado de cenouras Baby e duas melancias, será seguro levá-lo para fora do seu veículo espacial. Você só terá um pouco de dificuldade de fazer caber tudo em um recipiente de tamanho padrão. Mas espere! Antes de fazer isso, você deve saber que a temperatura atmosférica em Mercúrio pode chegar a 426 graus Celsius. Isso significa que qualquer recipiente de plástico derreterá instantaneamente assim que entrar em contato com o ar. E vai queimar toda a sua comida também. Você pode tentar pegar um recipiente de titânio, esse sim vai funcionar, ou apenas opte pelas comidas de astronauta. Agora, e sobre Vênus? Se você levasse o mesmo recipiente vazio para lá, ele se comportaria de maneira semelhante a como acontece na Terra. Vênus também é conhecido como gêmeo do nosso planeta. Esses dois têm muito em comum. Por exemplo, quase o mesmo tamanho e a mesma massa. E quando o assunto é gravidade, a fórmula fica assim. Quanto maior a massa e quanto maior a densidade, mais forte é a gravidade. A gravidade de Vênus é aproximadamente 10% mais fraca que a da Terra. Então sim, você pode sair da espaçonave com o seu potinho, vazio ou cheio, e desfrutar de um belo e pitoresco almoço na superfície de Vênus. Você terá que descobrir uma maneira de comer sem tirar o traje espacial. A atmosfera de Vênus é cheia de ácido sulfúrico, que pode irritar o nariz e a garganta e causar dificuldades para respirar. Ou pior, muito pior. Agora, você terá que se esquecer de levar qualquer coisa muito leve para fora da nave em Phobos. Uma pequena dica para você. Essa não é uma ilha grega. Nem mesmo um iogurte grego. Embora seja um nome legal. Na verdade, é uma das luas de Marte. Aqui, até a sua espaçonave precisaria de um pouco de ajuda extra para se manter perto do solo. Se ela pesasse tanto quanto um ônibus escolar, qualquer pessoa de tamanho normal poderia pegá-la com apenas uma mão. Isso ocorre porque em Phobos, os habitantes da Terra mal sentem o peso da gravidade. E tenha muito cuidado ao pular, pois basta um salto e você pode voar direto para o espaço sideral. Ah, passageiros a bordo da espaçonave Voyager, por favor, mantenham seus braços e pernas dentro do veículo o tempo todo. Bem, você está se aproximando de Júpiter, um gigante gasoso. Há uma forte tempestade sem fim na atmosfera. Além disso, não há superfície sólida lá, o que significa que não há como pousar nesse planeta. Se você olhar pela janela, pode parecer que está se movendo através de uma nuvem gigante. Mas para o propósito do seu experimento, funcionará bem. Tente jogar no ar aquela bola de beisebol que você trouxe para o caso de ficar entediado em viagens espaciais. E meça o tempo que a bola levará para atingir a superfície. Se na Terra a bola cairá a uma velocidade de 9,8 metros por segundo, em Júpiter, a mesma bola atingirá o solo a uma velocidade duas vezes e meia maior que essa. Isso acontece porque Júpiter é mais de dez vezes maior que a Terra e cerca de 300 vezes mais pesado que nosso planeta azul. Agora, se você mover sua espaçonave um pouco para o lado, para uma das luas de Júpiter, como Europa, a situação será completamente diferente. Jogar uma bola de beisebol no ar em Europa significa nunca mais vê-la. A gravidade lá é quase inexistente. Não apenas uma bola de beisebol, mas até uma pessoa adulta pode voar para longe a qualquer segundo. Por outro lado, se você decidiu se aventurar fora da espaçonave para explorar o campo gravitacional de Europa, por que não tentar levantar o próprio veículo espacial? Em Europa, um terráqueo comum pode facilmente levantar até 453 quilos, que é o equivalente a um alce macho de tamanho normal. Ou você pode levantar uma formação de pirâmide com nove pessoas normais. Ao se aproximar de Saturno, tenha cuidado. De longe, os anéis de Saturno parecem lisos e sólidos. De perto, você notará que eles são feitos de pedaços de gelo e rochas flutuando no espaço. Você não vai querer ter sua espaçonave perto deles. Também não há superfície sólida em Saturno, o que torna o pouso impossível. E a atmosfera é cheia de amônia. Tenha em mente que é um ambiente bastante inóspito para um ser humano. Dentro da nave, você encontra uma coleção de livros de ficção científica, o suficiente para encher uma estante inteira. Ao todo, eles devem pesar cerca de 180 quilos. Sim, muitos livros. E, como alguém com superpoder, você tenta levantar mais de 90 quilos de peso de cada vez. Mas adivinhe? Você falhou. A gravidade de Saturno é muito semelhante à da Terra. Caso você tenha se confundido com toda essa conversa sobre gravidade, lembre-se de que, quando estamos medindo a gravidade, estamos falando sobre o poder da força pela qual um planeta ou outro corpo espacial puxa objetos em direção ao seu centro. Então, se você precisar de ajuda para organizar essa coleção de ficção científica em ordem alfabética, peça a tripulação para mover a espaçonave para um corpo espacial vizinho com uma força gravitacional mais fraca, como o Plutão. Hoje em dia, ele não é mais considerado um planeta. Apenas um planeta anão e um dos mais distantes dos corpos espaciais do Sol. Você vai precisar de um traje espacial extra quente para usar lá. Plutão é muito frio e tem uma superfície minúscula. É menor que a Lua da Terra. Mas é um ótimo lugar para testar sua força. Se na Terra é meio impossível para uma pessoa normal levantar um elefante, em Plutão você poderá pegar um bebê elefante pesando cerca de 120 quilos. Ou até mesmo um elefante de tamanho médio, que pode pesar até 907 quilos. No caminho de volta à Terra, você faz uma parada em Urano. O planeta mais frio do nosso sistema solar tem uma temperatura média de cerca de menos 212 graus Celsius. Então, se você tentar sair da espaçonave, congelará antes mesmo de dar o primeiro passo. Embora a gravidade em Urano seja bastante parecida com a da Terra, há uma coisa que é muito diferente. O tempo. Uma escapada de duas semanas na Terra se transforma em férias de 3 anos em Urano. Quando você se cansa de planetas frios, pode viajar de volta para planetas mais quentes. Ok, agora Marte é definitivamente mais quente que Urano. Mas sua temperatura média ainda é de cerca de 62 graus Celsius. Você decide sair para uma corrida matinal pela primeira vez na vida. Coloca seus fones de ouvido e se prepara para algo difícil e desagradável. Mas assim que sai, sente uma leveza extraordinária. No começo gosta e acelera, mas depois percebe que algo está errado. Você está correndo muito rápido e com facilidade. Parece a sensação de que acabou de tirar uma mochila pesada que carregou a sua vida inteira. E está tão rápido que pensa que deve ter esse superpoder agora. Mas percebe outra pessoa correndo tão rápido quanto você. Ao ver uma poça à sua frente, salta sobre ela. E pula tão longe e tão alto que parece fisicamente impossível. Então, cai no chão, chocado. Aí percebe que não há arranhões no seu corpo e que o chão parece mais leve. Você desliga a música nos fones de ouvido e liga o rádio. Todas as notícias dizem que a gravidade em todo o planeta diminuiu pela metade. Graças a ela, ficamos no chão e não saímos voando. Essa força permite que a Terra gire em torno do Sol e que a Lua gire ao nosso redor. As coisas são pesadas por causa da gravidade. E agora, algo aconteceu no núcleo terrestre e a massa do nosso planeta diminuiu. Essa é a razão da mudança de gravidade. As pessoas correm felizes pra fora de suas casas e saltam duas vezes mais alto e mais longe do que antes. Todos os objetos parecem duas vezes mais leves pra você. Seu corpo ficou mais leve, então pode facilmente parar sobre as mãos. Mesmo assim, você não se sente um super-herói. Não consegue levantar um carro, ainda que o peso dele tenha reduzido pela metade. Mas agora, fazer parkour ficou mais fácil pra todos do que antes. O peso do seu corpo diminuiu, o que significa que você irá se machucar menos quando cair. No entanto, o pânico rapidamente toma conta da alegria dessas novas condições. Ficou mais difícil pra todos respirarem. O ar ficou mais fino. A força da gravidade reduziu a pressão do ar pela metade. Agora, você se sente como se estivesse a uma altitude de 5 mil metros entre as ruas de uma cidade comum. É como se estivesse na metade do caminho pro topo do Monte Everest. O ar não é mais tão denso, e a maior parte dele ficou na atmosfera. No início, todos têm tonturas e pânico. Você sente que não há ar suficiente nos seus pulmões e bate o nervosismo. Pra resolver esse problema, é preciso aprender a respirar lenta e uniformemente. Graças a isso, você se acalma um pouco. Outros também aprendem a ser mais equilibrados e não vivem mais naquela correria. Todos sentem menos estresse e aproveitam cada dia. Então, os cientistas criam máscaras de oxigênio exclusivas. Você a coloca, respira e um filtro especial põe pressão nas moléculas de oxigênio, tornando o ar mais denso. Depois de algumas décadas, as pessoas tirarão essas máscaras, pois acabarão se acostumando com as novas condições. As novas gerações nascerão com pulmões adaptados. A atmosfera da Terra está se expandindo. Parece que o céu ficou mais alto e adquiriu uma tonalidade mais escura. Os satélites voando ao redor da órbita terrestre estão agora dentro da nossa atmosfera. Mas a gravidade do nosso planeta ainda os atrai. Você vê milhares deles queimando. Alguns dos detritos espaciais passam pelo escuro atmosférico e caem no chão. Uma chuva de meteoros começa. O lixo espacial atinge casas, estradas, árvores e carros. Você e as demais pessoas decidem esperar no subsolo a tempestade passar, no metrô ou em porões. Felizmente, a chuva não dura muito. As pessoas saem de seus esconderijos e olham para o céu com surpresa. A Lua mudou de posição e voa lentamente para longe. Logo, ela desaparece completamente. Nosso planeta agora é como uma bola pesada no centro de um enorme cobertor. Esse cobertor é a gravidade. Ele se dobra sob o peso da bola. Se você colocar qualquer objeto leve nele, ele rolará para a Terra. Mas, se um objeto estiver se movendo em alta velocidade, poderá girar na extremidade do cobertor e não cair no centro. Graças a essa velocidade, a Lua não cai sobre nós, mas, ao mesmo tempo, não consegue voar para longe. Agora que a gravidade diminuiu, o cobertor ficou duas vezes mais solto. A velocidade de rotação permite que a Lua voe para fora de nosso campo gravitacional. Ela simplesmente vai para o espaço. As pessoas poderão observá-la vagando com telescópios por um longo tempo. Meteoritos podem colidir com ela, que também poderia encontrar outro planeta com gravidade mais forte e girar em torno desta nova casa. Ou permanecer no lugar, mas irá girar em torno da Terra a uma velocidade mais lenta. De qualquer forma, não haverá mais marés no nosso planeta, e o nível do mar permanecerá o mesmo. No mar, também será possível sentir as mudanças. É muito mais fácil ficar na água e você consegue nadar mais rápido. Mas o mais legal é correr ao longo da costa. Os respingos vão flutuando em diferentes direções, de forma bem lenta e bonita. As ondas chegando na areia em câmera lenta, o peso dos carros, aviões e navios foi reduzido e, portanto, as pessoas consomem menos combustível agora. Dá para dirigir o dobro com o tanque cheio. O transporte de combustível está mais fácil e menos energia gasta nos voos. Abastecer o carro está ficando mais barato. A diminuição da gravidade inspira o desenvolvimento do turismo espacial. Ficou muito mais fácil para as pessoas voarem para fora da órbita terrestre. O inverno chegou. Você está andando na rua durante uma nevasca. Parece que os flocos de neve estão parados no ar de tão lentos. Você pisa no gelo e percebe que é quase impossível andar em uma superfície tão escorregadia. Seu peso diminuiu e a pressão dos seus pés no gelo é duas vezes menor. Então, desliza e não consegue parar. Você cai com frequência, mas não se machuca. Quando o vento está forte, é difícil ficar de pé. Se pular, pode até ir para longe. A aderência dos pneus no asfalto piora. O motorista não pode mais frear abruptamente. As rodas não giram, mas o carro continua se deslocando por um tempo. É por isso que novos limites de velocidade estão sendo introduzidos em todo o mundo. Você ainda pode desfrutar de uma força extraordinária e de saltos longos. Mas depois de algumas gerações, o corpo humano irá evoluir e se adaptar totalmente a essas condições. Pessoas e animais nascerão mais altos e mais volumosos. Tigres majestosos do tamanho de um caminhão caminham pelas ruas da cidade. Flamingos tão grandes quanto um avião voam no céu azul escuro. Mas o pior é que os insetos também cresceram. Uma barata comum agora pode ficar do tamanho de um mouse de computador. E as tarântulas ficam com o dobro do tamanho da palma da mão de um adulto. Ao mesmo tempo, todos os seres vivos ficam mais leves. Os humanos se tornarão criaturas elegantes e ágeis. Nossos ossos e músculos se esticarão. A estrutura de todo o corpo humano mudará. Ficaremos mais magros e tranquilos. O sangue nas veias e vasos fluirá mais lentamente e prejudicará muito o trabalho do cérebro. Mas apenas no início. No futuro, o corpo se expandirá. O cérebro aumentará. Assim como o número de conexões neurais internas. Os pulmões ficarão mais sensíveis e espaçosos. As pessoas serão cada vez mais espertas. Todos os dispositivos e materiais serão desenvolvidos de acordo com as novas condições. Uma xícara, um lápis, um prato, telefones e outros aparelhos. Tudo ficará mais leve e mais frágil. Se uma pessoa comum chegar em um mundo assim, se sentirá como um super-herói. Você será capaz de perfurar paredes e portas leves e quebrar tijolos com a mão. As novas pessoas não terão uma força correspondente à sua. E você parecerá pequeno e desajeitado para eles.